Você já recebeu, José, agora há pouco, uma imagem de um assalto dentro de uma agência lotérica lá do município de Massapé. São essas as imagens aí que a gente está mostrando para vocês agora. Impressiona porque um dos assaltantes chega com a arma apontada para os clientes. Olha, o outro entra em seguida, está de boné cor de rosa. E aí a gente vê que eles fazem ali aquele recolhimento de aparelhos telefônicos e depois fogem em uma motocicleta. As imagens são muito claras, a gente vai mostrar de novo o momento em que eles entram na lotérica, apontando a arma para a cabeça dos cidadãos que foram fazer algum serviço na agência e aí acabaram tendo essa ingrata surpresa de exatamente ter seus bens levados. Se foram para pagar, ficaram sem dinheiro. Aí a gente vê que a moça que está no caixa, olha aí, olha como ela se assusta. Os dois homens são esses que a gente está mostrando para vocês. Essa ação criminosa aconteceu dentro de uma agência lotérica lá no município de Massapê. A gente tem agora uma atualização, inclusive, aí dessa história que um deles, vejam só, um deles já está preso. Certamente com a prisão desse, a polícia deve chegar aí no segundo homem. São essas as imagens que a gente está mostrando para vocês agora. E quem tem informação sobre o outro, pode ligar para o telefone 190 ou para o telefone 181.